Segurança nas ruas. Uma polêmica volta a pauta hoje na Assembleia Legislativa, que é o consumo de bebidas alcoólicas nos estados de futebol. Primeira reunião pública da subcomissão que trata do tema ocorre no início da noite de hoje. Deputado estadual, tenente-coronel Zucco, que é o coordenador da comissão, está conosco. Secretário, secretário, deputado, qual é o objetivo ao final desse trabalho? Vai sair um novo projeto tratando sobre o tema? Boa tarde, André. Boa tarde. Então, essa é uma das finalidades. Nós estamos com audiências públicas marcadas, estamos com diligências, com visitas. Temos hoje um seminário muito importante, às 19h na Assembleia, onde teremos a participação de palestrantes da área. Temos o Flávio Pestiski, o Mauro César Pereira, o Diogo Oliveira. Nós temos realmente que abordar sobre esse tema com responsabilidade para verificar qual é o papel que a Assembleia tem que ter sobre esse assunto tão importante. A ideia, ao final, deputado, é um projeto que possa liberar a bebida ou passa pelo senhor, por exemplo, a possibilidade de não propor projeto algum? Não, nós pretendemos, ao final desse trabalho, justamente abordar se vamos aprovar ou se vamos manter o veto das bebidas alcoólicas. Mas temos ainda um razoável tempo para poder debater sobre esse assunto. O senhor vai levar esse debate também ao interior do Estado, já que a Federação Gaúcha de Futebol diz que é grande, sobretudo a demanda dos clubes do interior por essa possibilidade. Sim, nós teremos duas audiências públicas aqui na capital, uma direcionada para os órgãos de segurança pública, Ministério Público, Brigada Militar, Polícia Civil. Teremos aqui também com os clubes de futebol e teremos em Santa Maria uma audiência pública também que trataremos dos assuntos com os próprios clubes de futebol do interior. Bom, o senhor propôs a comissão. O senhor tem posição favorável à venda de bebidas nos estádios, senhor deputado? Bom, eu ainda tenho que estudar mais sobre o assunto, verificar todas as pautas. Nós temos que tratar realmente não vetar por vetar e também não aprovar pelo simples fato do consumo. A gente tem que trabalhar com a estabilidade, vamos escutar os especialistas, vamos escutar a sociedade e vamos chegar num bom senso para essa questão. Bom, a sua ideia é que o resultado dessa subcomissão sai em quanto tempo, deputado Zucco? Nós temos previsto para que a entrega do relatório e um possível projeto para o início de julho. Início do mês de julho, ou seja, no gauchão do ano que vem, esse assunto já pode estar resolvido dentro da Assembleia, nas suas comissões e votação em plenário também. Exatamente, essa é a ideia. Deputado, obrigado, sucesso na subcomissão. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado, Tenente Coronel Luciano Zucco, deputado estadual.